Vacinas indicadas na gestação. Qual é a importância das vacinas na gestação? Essas vacinas protegem a gestante e, indiretamente, também protegem o bebê. Durante a gestação, ocorre passagem de anticorpos maternos pelo cordão umbilical para o bebê e, depois, durante a amamentação, esses anticorpos continuam sendo passados. Então, é muito importante essa proteção. E quais são essas vacinas? A primeira vacina indicada é a tríplice bacteriana acelular do adulto. O que é isso? Protege contra difteria, tétano e coqueluche. E é indicada na gestante por volta de 30 semanas e também para o pai ou companheiro ou quem tiver ali contato com o bebê nos primeiros meses. Por quê? O bebê vai receber essa vacina, mas somente com dois meses de vida. Então, esses primeiros dois meses, ele vai ter uma proteção indireta da mãe. E as pessoas que vivem naquela casa precisam estar protegidas contra essas doenças para não passar as bactérias para esse bebê.